Na TV Sud, você tem o melhor conteúdo diariamente no YouTube. Confira os programas dos canais. Degustando o Vem Segue-me. Que firme alicerce. A Luz das Escrituras. Cosplay de Retornado. Plano Alternativo. Victor Neres. Sar Sarvente Sud. Sara Inef. Jornal Placas de Ouro. O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Este é o Jornal Placas de Ouro. Diariamente na Rádio Sud, às 8 e 11 da manhã e às 8 da noite. Com nova edição semanalmente aos domingos. Hoje, com redação de Márcio Galhardo e Zemele Kicheski. Apresentação geral de Tiago Trindade e Cristiane Ferreira. Reportagem esportiva de Artur Taliati. E edição de Boris Grushka. Confia no Senhor de todo o teu coração é tema dos jovens de 2022. Foi anunciado esta semana o tema de 2022 em um aviso que as presidências gerais das moças e dos rapazes enviaram aos líderes dos jovens as estacas e alas de todo o mundo. O tema será Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Pais e líderes de jovens são incentivados a ensinarem os princípios do tema das escrituras em casa e na igreja ao longo do ano, afirma o comunicado. O tema poderá ser usado como tópico para discurso na reunião sacramental, proferidos pelos jovens e fornecer foco para as atividades dos jovens, incluindo acampamentos, conferências de jovens e devocionais. O tema também será enfatizado durante as conferências para o vigor da juventude. Acompanhe sempre as notícias para os jovens aqui no jornal Placas de Ouro, da Rádio Sud. Projeto Mãos que Ajudam Realiza entrega de alimentos no Grajaú, São Paulo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, liderada por Rubens de Freitas Alvarenga, na região do Grajaú, realizou o programa Mãos que Ajudam Matar Fome, dia 18 do 7, onde foram doadas 1.250 marmitas para famílias carentes da região. Membro ativo e fiel da igreja, o subprefeito Carlos Alberto, da subprefeitura da Capela do Socorro, também participou do evento. Neste período de pandemia, tem sido feito um trabalho em cada ala e estaca para ajudar os membros na sua autossuficiência pessoal e familiar. Pelo menos um aviso ao ano, é realizado o projeto a nível nacional, disseram os coordenadores do projeto Carlos Alberto e Rubens Alvarenga em entrevista. Procuramos parceria no setor público e privado para nos apoiar nessas ações, mas na maioria das vezes, são os membros mesmo que colocam as mãos e fazem as doações. Além da entrega de alimentos, já foram feitas limpezas de praças e ruas, pinturas e reformas de escolas, entregas de kits de mantas e de higiene pessoal, cobertores, kits para bebês, entregues em maternidades, entre outros. Autores brasileiros santos dos últimos dias lançam livros. Quatro autores santos dos últimos dias brasileiros lançaram livros de diversos segmentos. Conheça cada um deles. Amanda Oliveira Santos Soares é de Aracaju, Sergipe, e mora em Santo André, São Paulo. É autora do livro A Cor de Violeta, 2020. Bruna de Melo Lima é de Aracaju, Sergipe. É autora do livro Instagram para empreendedores. Aprenda a transformar seguidores em clientes, 2021. Luiz Egino Polito mora em Bauru, São Paulo. É autor do livro A Depressão Vista por Dentro, 2020. Dicas práticas de quem já passou por várias crises sérias de depressão ao longo de mais de 50 anos. Inaê Leandro mora em Campo Belo, Minas Gerais. É autora dos livros Eu, Construtor de Mim, de 2016, e Repense, de 2018. Com a autora dos livros Sobre a Pandemia, Artigos, Textos e Poemas em Home Office, 2021. Ouse e Realizar, de 2021. Além da Terra, Além do Céu, Antologia de Poesia Brasileira Contemporânea, de 2021. E Esboços da Alma, de 2021. Os livros dos autores Amanda Oliveira, Luiz Egino e Inaê Leandro podem ser adquiridos na Amazon. Agora vamos para um breve intervalo. Fique conectado conosco e voltamos já! Oferecimento Artitec Administradora de Condomínios Venha fazer parceria com a Artitec Administradora de Condomínios e administraremos seu condomínio com garantia de tranquilidade e transparência em sua gestão. Envie sua mensagem para 11 99742 5661 ou acesse www.artitecadm.com.br Obrigado por prestigiar nossos apoiadores institucionais. Estamos de volta com o Jornal Placas de Ouro. Igreja da Cidade de Canoas organiza doação de sangue para o Hospital Universitário. No dia 20 de agosto, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vai realizar o projeto nacional Mãos que ajudam a aliviar a pandemia. Uma das ações é a doação de sangue pelos membros da igreja ao Hospital Universitário HU de Canoas. O objetivo é fortalecer os estoques que estão baixos em função do combate ao coronavírus. Antes da doação, é realizada uma entrevista clínica com verificação de pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca e teste de anemia. A finalidade desses cuidados é preservar a saúde de quem doa e de quem vai receber o sangue. Descubra como auxiliar nesta campanha com seus líderes locais e ajude a aumentar os bancos de sangue no Brasil, os quais sofreram grande queda de doações devido à pandemia. Lojinha do Templo de São Paulo passa a funcionar sem agendamento prévio. Como sempre, a Rádio Sud traz as novidades do templo para os membros da igreja. A loja da distribuição de livros e garments do Templo de São Paulo não precisa mais de agendamento. Só será controlado o número de pessoas dentro da loja. Essa novidade já está em vigor desde 1º de agosto, sempre às terças, quintas e sextas, do meio-dia às 19h30, às quartas das 13h às 19h30 e aos sábados das 9h às 16h. A igreja vem anunciando com imensa gratidão a abertura de 19 templos no mundo que passarão a operar na fase 2b, a partir do mês de agosto, em diferentes datas. Dentre esses templos, cinco deles são do Brasil. O Templo de Campinas, Curitiba e Recife entrarão nesta fase durante a 2ª semana de agosto de 2021. O Templo de Porto Alegre e de São Paulo entrarão nesta fase durante a 3ª semana de agosto de 2021. Enquanto aguardamos a volta do trabalho regular no Templo, que possamos ponderar sobre as palavras do nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson, na última Conferência Geral. Oro para que seu desejo de adorar e de servir no Templo sejam mais intensos do que nunca. Vocês devem estar se perguntando quando poderão voltar a frequentar o Templo. A resposta é que seu Templo será aberto quando o governo local permitir. Quando a incidência da Covid-19 em sua área estiver dentro dos limites de segurança, seu Templo será reaberto. Façam todo o possível para reduzir os números da Covid-19 em sua área, a fim de aumentarem suas oportunidades de ir ao Templo. Enquanto isso, mantenham, sobretudo, seus convênios e as bênçãos do Templo em sua mente e em seu coração. Permaneçam fiéis aos convênios que fizeram. Perdeu a live da banda CSU Clube Social Urbano? No último sábado, 7 de agosto, a banda CSU Clube Social Urbano fez uma super live com músicas nacionais e músicas autorais da banda, que é formada por três membros da igreja da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. A live está gravada na página da banda no Facebook, facebook.com.br Clube Social Urbano Momento Esportivo Olá, amigos do Jornal Placas de Ouro, tudo bem? Essas Olimpíadas foram incríveis e tivemos muitas surpresas nas medalhas. Infelizmente, nosso atleta Sud Bruna Benites saiu muito cedo da competição, junto com a seleção de futebol feminino sendo eliminada. Não tivemos a oportunidade de disputa de medalha nessa categoria. Seguindo-a, vamos falar um pouco sobre os outros resultados dos atletas Sud que tiveram em Tóquio. Na natação, a Ryan Elizabeth ajudou a equipe americana a receber a medalha de prata no medley 4x100 metros. No atletismo, o australiano Peter Ball ficou em quarto lugar na corrida dos 800 metros. No levantamento de peso feminino, a atleta Sud Sarah Rubbles ficou com bronze, um excelente resultado para ela. No arremesso de peso, a Valerie Adams, da Nova Zelândia, ficou com bronze. E a atleta Makayla ficou com a prata no salto na ginástica artística em aparelhos. Essas foram as notícias do Jornal Placas de Ouro dessa semana, agradecendo a oportunidade de poder cobrir sobre as Olimpíadas, esse grande evento em qual acompanhamos. E torceremos para que nossos atletas possam trazer mais alegrias e mais reconhecimento em todo o mundo. E assim eu me despeço, Arthur Tagliatti, para o Jornal Placas de Ouro. É com vocês, aí no estúdio! Obrigado, Arthur Tagliatti, pelas informações do Mundo dos Esportes. Termina aqui a apresentação da 43ª edição do Jornal Placas de Ouro, apresentando notícias de 8 a 14 de agosto de 2021. Uma realização da Rede Sud de Comunicação. Legenda Adriana Zanotto Na época do rei Mosias, e a partir, o livro de Mormon apresenta um rico conteúdo histórico, das movimentações, das batalhas do povo, que foram mantidas em registros. E que é muito bom entender esse contexto histórico, para ver que os ensinamentos e as experiências espirituais fazem muito mais sentido ao serem estudados. O primeiro tópico de estudo dessa semana é Antes de ler as palavras maravilhosas do rei Lime, de incentivo e entusiasmo compartilhado com o seu povo, vamos ver um pequeno resumo histórico descontraído, feito pelo irmão Almeida. Os 29 capítulos do livro de Mosias abrangem 30 e poucos anos de história. É supimpa. O livro de Mosias é autoexplicativo, é mais fácil entender do que temperar com o sazon. E para ficar ainda mais fácil, entenda que abrange a história de cinco reis nefitas. Tem dois que são lamanitas, mas deixa eles quietos, não mexe com esse tipo de gente, não. Dos cinco reis nefitas, dois deles moravam em Zaraíba, os outros três na cidade de Neve. Rei Benjamim, que alfabetizou e evangelizou os filhos, o rei Benjamim dispensa apresentações. Se você perseverar, você vai conhecê-lo pessoalmente. Reuniu o povo, fez construir uma torre e de lá transmitiu a primeira conferência geral, na cidade de Zaraíba. Um dos moradores de lá era o Zénif, que deu na presença se mudar para a terra que era habitada pelos lamanitas. Chegando lá, fez acordo com o rei lamanita e se tornou rei nas terras em que se plantando tudo dá. O rei nefitas deu essa colher de chá, mas depois quis escravizar. Guerra, guerra, guerra. Rei Zénif envelheceu e o rei Noé assumiu. Estava ruim também, não estava muito bom. Agora parece que piorou, mas esperança. Ah, meu cara, o profeta Binádi chegou para acabar com a festa. Ele cumpriu valentemente o seu ministério. Ao fim deste, o mataram, morte por fogo. Mas antes disso, ele pregou a todos e um se converteu. Alma é o nome dele. Alma era um dos mundanos sacerdotes do rei Noé. Mas se converteu em suas iniquidades e fugiu para um bosque tão, tão distante. E lá ele começou a ensinar o povo. E nas puras águas de Mórmon, ele começou a salvar vidas. 250 batismos, a primeira estaca de Sião estava formada. Era só dividir em cinco águas. O rei Noé, que mandou queimar o profeta Binádi, morreu queimado. Porque quem confere o ferro, com o ferro será ferido. Lime assume o reino falido. Rei Lime era um homem bom. Um perfeito, mas rei Lime era um homem bom. Ah, lembra do rei Benjamim? Já morreu. Quem assumiu o trono foi seu filho Mosias, que deu a missão a um certo homem chamado Amon de trazer notícias do povo de Zênefe, atualmente sobre o reinado de Lime. Aí o Amon descobriu que o povo nefita estava escravizado pelo povo Lamanita. E aí que o nosso estudo começa. Sabe o que é legal em se encontrar com Deus? Ter paz interior? É que se começa a pensar mais nas outras pessoas. Em Mosias 7, versículo 1. E aconteceu que depois de haver o rei Mosias, tido paz contínua pelo espaço de três anos, desejou saber sobre o povo que subira para habitar na terra de Leinefe. Quando desfrutamos de paz interior, é mais fácil o Senhor nos usar, até para ser a resposta e solução para as outras pessoas. O rei Mosias enviou Amon, que encontrou Lime e seu povo numa situação de desespero. E foi pelo cuidado do rei em se importar com aquela parte do povo que a chama da esperança começou a aquecer novamente o coração do rei Lime. E então aconteceu que após ter ouvido as palavras de Amon, Lime alegrou-se grandemente e disse Eles estavam sendo escravizados pelos Lamanitas, sofrendo muito com os impostos. Eles tinham muitos motivos para lamentar. Então, o rei reuniu todos para compartilhar alegria e um pouco de esperança. E aconteceu que quando estavam reunidos, falou-lhes desta maneira, dizendo Ó vós, povo meu, levantai a cabeça e sede confortados, porque eis que o tempo está próximo, ou melhor, não muito distante, em que não estaremos mais sujeitos aos nossos inimigos. Apesar das nossas muitas lutas que têm sido em vão, contudo acredito que resta uma luta eficaz a ser travada. Portanto, levantai a cabeça e regozijai-vos e ponde a vossa confiança em Deus. Também estamos vivendo uma época em que é fácil encontrar motivos para lamentar, mas nós devemos ser positivos e compartilhar palavras de incentivo. Então, vamos ver a mão do Senhor fazer transformações através mesmo de nós. O rei Lime também lembrou o povo das escolhas erradas que eles fizeram no passado, e das consequências que eles tiveram que suportar. Isso porque nós temos que ter a consciência das nossas escolhas. Mas ele foi muito positivo no final e incentivou o povo a se voltar para perto do Senhor. Se vos voltardes para o Senhor com todo o coração e colocardes a vossa confiança nele e o servirdes com toda a diligência da vossa mente, se assim fizerdes, ele vos livrará do cativeiro, de acordo com a sua própria vontade e prazer. Essas palavras do rei Lime, sem dúvida, confortaram o povo e trouxeram esperança para eles viverem o que ainda ia acontecer. Nós vamos estudar isso no próximo vídeo. Então, até lá!